Um olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós partirmos para o assunto eu quero deixar apenas um recado rápido. Enquanto você está assistindo este vídeo, eu estou viajando para outro estado para cumprir alguns compromissos e portanto não poderei realizar a live de hoje, nem na comunidade fechada e nem no Patreon. Ficará para a semana que vem, onde nós estenderemos um pouco mais o tempo para compensar a falha de hoje. Pessoal, vamos partir aqui para o assunto que nós temos proposto. Nós temos acompanhado aqui a Geopolitica, não é de hoje, não é de desde quando nós abrimos esse canal. Eu acredito que nós tenhamos sido o primeiro canal no Youtube a tratar de Geopolitica lá no Casando Verbo, já há muitos anos atrás. Pois é, acontece que com o passar dos anos, conforme a gente avisava, o mundo foi convulsionando e cada vez as coisas têm se aproximado mais de uma terceira G mundial. Nesse tabuleiro de xadrez da Geopolítica mundial, o que tem acontecido é que os atores principais ainda continuam em disputa, eles ainda continuam chamando a nossa atenção no sentido de que eles são os maiores protagonistas do que está por vir. Nós podemos citar os Estados Unidos, a OTAN, China, Rússia e teria mais alguns aí, mas esses são os principais. O Brasil também, de vez ou outra, tem suas participações especiais. Um ator muito importante, que tinha uma participação global, que tinha influência naquilo que fazia, por conta do que fazia regionalmente, era o Iraque. Porém, desde a queda de Saddam Hussein, durante o governo Bush, o país se desorganizou, se fracionou. Mas agora parece que está começando a demonstrar os primeiros sinais de que gostaria de retornar ao cenário geopolítico mundial. Essas convulsões que vocês estão acompanhando acontecendo dentro do Iraque são um reflexo disso. Isso não é novidade, que isso está acontecendo lá, mas é uma novidade que esteja acontecendo da maneira em que está acontecendo. Isso vem por conta do Muqtada al-Sadr, que é um personagem político lá, o mais influente personagem político do país, que resumidamente é o seguinte, ele é filho de um clérigo importante do Iraque, que é falecido em 1999 e que a vida dele foi tirada, vamos falar assim, por conta das palavras proscritas. A vida dele foi tirada lá em 1999 e, portanto, durante o governo de Saddam Hussein. Então, al-Sadr ele se destaca por conta de algumas situações. Primeiro, que ele foi um dos únicos políticos que não fugiu do país durante a invasão americana, enquanto o país estava realmente passando por péssimos bocados, não são nem maus bocados. Então, os políticos mais importantes do país fugiram do país na época e deixaram o povo, então, à sua própria conta. Como al-Sadr não fez isso, ele acabou ganhando muito prestígio, inclusive por conta do seu pai ter tirado a vida dele durante o governo de Saddam Hussein. E ele, ao mesmo tempo, ajudou o povo a enfrentar a invasão na época. Ele tem também se notorizado porque ele tem uma posição diferente da maioria dos políticos lá. A maioria, ela se posiciona da seguinte maneira, ou ela critica majoritariamente os Estados Unidos, que é um país que acabou dominando o Iraque, ou ela critica majoritariamente o Irã. E ele é um crítico de ambos, ele não aceita que nenhum país interfira dentro do seu território iraquiano. Então, ele tem conseguido com isso uma maioria de apoiadores políticos, mas não é só através da política que as coisas se resolvem lá. Ele também tem uma força paralela de pessoas que têm instrumentos de ataque e defesa, que é a maior força paralela, fora daquela que seria a força oficial de ataque e defesa do país. Nós estamos usando aí palavras que podem ser líticas. Então, ele tem essas características. Para vocês terem uma ideia, ele chegou, embora ele seja um crítico dos Estados Unidos, ele criticou o Irã quando a embaixada norte-americana foi atacada dentro do Iraque, porque havia suspeitas de que o governo iraniano estaria por trás disso. Então, por conta da desorganização que existe dentro do Iraque, há facilidade de entrada e saída, uma certa facilidade de ação lá dentro. Então, ele disse, olha, embora existam essas diferenças, ninguém tem o direito de vir de outro país aqui e atacar uma embaixada, um local de relações diplomáticas que nós temos o dever de defender, uma vez que fizemos o acordo e, ao mesmo tempo, ele desce a lenha mesmo nos Estados Unidos. Só que agora, o que está acontecendo? Eu não sei se vocês viram, nós temos algumas pequenas imagens aqui, vamos mostrar para vocês. Eu não sei se vocês viram, houve uma invasão do Palácio, chamada Zona Verde, lá no Iraque, por conta da renúncia do Al-Sadr. Como assim renúncia? Nós já vamos explicar. Primeiramente, eu quero dizer para vocês, então, houve uma invasão dessa Zona Verde, do Palácio, do Parlamento, etc., pelos apoiadores do Al-Sadr. Aí, quando todo mundo achava que as coisas iriam se acalmar, na noite de segunda para terça-feira, houve uma série de uso de... Eu até tive de cortar aqui, editar o vídeo, porque eu usei a palavra proscrita aqui no YouTube. Houve o uso em série daqueles instrumentos de ataque e defesa durante essa noite, e a coisa, então, estava lá convulsionando. Mas, ao final de contas, o que Al-Sadr fez para que isso acontecesse? Ele diz assim, olha, a chamada diz o seguinte, caos no Iraque, enquanto apoiadores de Al-Sadr invadem a Zona Verde, depois que ele se demitiu. A retirada final de Al-Sadr do anúncio político, estimulou os seguidores a forçar violentamente sua entrada no Palácio Presidencial de Bagdá. O poderoso líder chiíta ainda tem isso, ele é um líder chiíta. O que está acontecendo é que dentro do Iraque, a maioria dos líderes são chiítas, e eles estão disputando entre si, essas facções políticas dentro do Iraque, disputam entre si o eleitorado chiíta. Mas não é que essa questão lá dentro seja meramente religiosa, não é isso. Só para vocês terem uma ideia, pela primeira vez na história do Iraque, o Al-Sadr conseguiu o apoio das facções comunistas dentro do país. Então, pela primeira vez, chiítas e comunistas estão juntos dentro da tensão, dessa formação política que existe dentro do país. Então, ele acabou agora dizendo que ele vai desistir da vida política, porque, por mais que ele tenha força, tenha poder, ele é sabotado de todos os lados, sabotado, ele não disse diretamente, mas deu a entender que é sabotado pelos Estados Unidos, sabotado pelo Irã, e pelos apoiadores desses dois países dentro do seu próprio país. Então, ele fez meio que um protesto, olha, nós vamos, eu vou renunciar, estou fora da vida política, vou fechar todos os meus escritórios de representação política, que a única coisa que eu vou deixar é o mausoléu do meu pai, onde é feita a homenagem a ele, o único local que permanecerá aberto, e o resto eu vou fechar tudo. Os apoiadores dele, que são maioria, ficaram enlouquecidos com isso e partiram para cima. Então, os instrumentos aqui de ataque e defesa foram disparados na zona verde da capital Bagdad, e Força de Segurança lançaram, então, gás, para dispersar os apoiadores de Al-Sadr, que convergiam para a área. Pelo menos dez pessoas perderam a vida. Então, lá é comum, nos protestos, assim, várias pessoas perderem a vida. Então, isso veio, essa declaração do Al-Sadr, veio após meses de protestos de simpatizantes que apoiavam o seu apelo por novas eleições e pela dissolução do parlamento, que passou dez meses de impasse. Por que dez meses de impasse? Porque, embora ele tenha a maioria da força dentro do parlamento, ele não consegue formar o governo dele. Então, vocês notem que ele tem uma tendência, não é bem nacionalista, é quase um nacionalsocialismo, no sentido de que ele se alinha com os comunistas e ele rechaça tanto o apoio, tanto o Irã quanto os Estados Unidos. Então, ele é um defensor mais do seu país, sim. Então, por isso que ele tem ganhado o apoio lá dentro. Então, aqui, onde ele diz, ele acrescentou que todas as instituições ligadas ao seu movimento sadrista, Al-Sadr, serão fechadas, exceto o mausoléu do seu pai. O chefe do bloco parlamentar sadrista, que é Hassan al-Hattari, anunciou em um post no Facebook, na segunda-feira, que Sadr iniciou uma greve de fome, até que o uso da força e dos instrumentos de ataque termine. Porque aqueles que detêm a força no Iraque têm ido contra seus apoiadores. Então, essa greve de fome dele vai atiçar ainda mais os seus apoiadores a reagirem. Então, é uma espécie de ato político isso aí que ele está fazendo. Obviamente, é um ato de, vamos dizer assim, não é de desespero, vamos usar a palavra mais correta, é um ato mais extremado, no sentido de que ele sabe que agora eles teriam de partir para o tudo ou nada, porque chegou num ponto de ruptura. Então, aqui, centenas de pessoas por conta disso derrubaram as barreiras de cimento do lado de fora do palácio com cordas e romperam seus portões. Muitos correram para os salões luxuosos e salões de mármore do prédio, um ponto de encontro importante para chefes de estados iraquianos e dignitários estrangeiros. Apoiadores que se reuniram em um protesto desde o final de julho, perto do parlamento iraquiano, também abordaram um contra-protesto realizado pelos rivais xiitas de Al-Sadr. Os dois lados atiraram pedras um no outro. Os manifestantes também bloquearam a entrada do porto de Umcázar, perto da cidade de Basra, no sul, reduzindo as operações em 50%. Então, agora, o país tem convulsionado internamente. O que isso significa? Eu vejo isso mais ou menos como uma espécie de febre. A febre, para quem não sabe, ela traz, às vezes, convulsão. Mas a convulsão, ela é uma espécie de reação do organismo ao invasor, quer dizer, à gripe, digamos assim, invasora do organismo. Então, o organismo se esquenta, ele causa febre para tentar eliminar o invasor. Então, eu tenho notado que essa convulsão que está acontecendo no Iraque é uma tentativa de tornar o corpo iraquiano febril, ou seja, uma tentativa de fazer com que os elementos que compõem o corpo do Iraque façam uma luta contra essa invasão que o Iraque está sofrendo. Então, eu tenho notado, e isso é a primeira vez que eu venho dizer isso para vocês, que o Iraque agora está tentando, com essas convulsões internas, com essas febres que começaram a aparecer agora da maneira que está aparecendo, não é que isso é novidade lá, mas da maneira que está acontecendo é novidade, porque eu tenho notado que o Iraque está por retornar ao cenário da geopolítica global. Enquanto ele não resolver os problemas internos, é óbvio que ele não pode participar das questões internacionais. Posso estar enganado? Sim, mas me parece que o Iraque está começando a querer retornar ao cenário regional e internacional. Não à toa, ele é criticado tanto por Irã quanto por Estados Unidos, porque o Irã não quer o antigo rival de volta à cena, e muito menos os Estados Unidos querem o Iraque de volta à cena. Ambos Estados Unidos e Irã, inimigos entre si. Então, as coisas não são exatamente preto e branco. Veja só, o Irã tenta limitar o papel de Moktaba al-Sadr, vencedor das eleições do Iraque. Isso aqui é lá em 2018, tá, pessoal? Então, as coisas não são exatamente preto e branco. O mundo é multifacetado, ele tem várias cores, né? Embora, no final das contas, no restar, no frigir dos ovos, tudo se resuma a dois lados, mas, no sentido de que há disputas políticas, essas disputas são multicoloridas, digamos assim. Pessoal, o vídeo de hoje seria esse. Um forte abraço a todos e vamos acompanhar a questão no Iraque. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.